Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Diversos espíritos conquistados, um de cada vez, por tudo! Para vocês, para vocês, Banda Show, em Chico! Para vocês, Banda Show, em Chico! Para vocês, Banda Show, em Chico! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí